A produção de óleo de Angola é proveniente de 16 concessões petrolíferas, sendo 13 na zona marítima offshore e 3 na zona terrestre onshore. No período de janeiro a dezembro de 2022, a produção acumulada de óleo foi de 414.899.448 barris, o que corresponde a 1.136.711 barris de óleo por dia, 99,02% da produção prevista de 1.147.908 barris de óleo por dia. A eficiência operacional das instalações foi de 91,58%, conforme previsto. No mesmo período, a produção média anual de gás liquefeito e líquidos de gás natural da fábrica ALNG foi de 106.400 barris de óleo equivalente por dia. Em 2023, prevê-se a eficiência operacional em cerca de 90%, para assegurar a média de produção de petróleo de 1.100.000 barris de óleo por dia e 118.458 barris de óleo equivalente por dia de gás liquefeito e líquidos do gás natural da fábrica de LNG. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANPG, aprovou recentemente o Plano de Trabalho e Orçamento das Concessões Petrolíferas, que contemplam várias campanhas de manutenção preventiva de equipamentos, com real-se para as atividades a serem desenvolvidas nas plataformas GS Hotel, Complex Fox e no Complexo Tacula, ambas no Bloco 0, na plataforma BBLT, no Bloco 14 e no FPSO Dahlia, no Bloco 17. O cumprimento dos programas de manutenção preventiva é essencial para garantir a segurança no trabalho, a operacionalidade dos equipamentos, a integridade das estruturas e a eficiência operacional das instalações de produção, com vista ao alcance da meta da produção. Em 2023, está igualmente previsto a entrada em produção do projeto Malongo Oeste, no Bloco 0, e do projeto Clove Fase 2, no Bloco 17. Um total de 55 novos poços serão perfurados e 33 poços serão intervencionados, com 11 unidades de perfuração em várias concessões em produção. A gestão contínua dos reservatórios, particularmente daqueles reservatórios com elevada produção de água e de gás, faz igualmente parte das ações previstas para o alcance da meta de produção prevista. A ANPG e os seus parceiros do setor petrolífero mantêm o compromisso de melhoria da eficiência operacional e da segurança dos seus colaboradores e das instalações. ANPG. Por uma Angola mais próspera.